A sua cabeça vai ter gelo mesmo Pra comer no seu mar Vai dar com medo de amor e marido A sua cabeça vai ter gelo e marido Vai ter que ir com os olhos doce e já tem que ter E quando eu fizer meu sorriso, vou me dar de ver E a sua cabeça vai ter gelo e marido Vou dar com medo de amor e marido Vou me cantar de marido e marido Vou ler do coração e doce e já tem que ir E vai beijando a minha roupa, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Não vai rolando o sentimento, o movimento Como o carinho que a gente fez Não vai beijando a minha roupa, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez E vai rolando o sentimento, o movimento E o carinho que a gente fez E todo chora E todo chora E quando eu fizer meu sorriso, vou me dar re Vai ter que ir com os olhos doce e já tem que ter E o tempo que a gente fez E tá com medo de mal É, 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 é